Essa só me dá uma chance, aproveita que é o essa Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho, catucar seu sentimento Vai dar uma chance Esse é o KS, cheque Esse é o KS, cheque Empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhecem Esse é pra rubar, esse é pra bubá Sembra daquelas amigas LED uft습니다 no H些im É uma diabla, gosta de levar porrada Para, 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 para Dá uma respirada, ela já monta por cima e se acaba na cama Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a teu sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a teu sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta, é muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta, é muita treta, é muita treta Juntos nós somos os backyard 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 Juntos nós somos os backyard